O que é que sobrou aqui? Vai, Ana! Quem já fingiu orgasmo? O homem não finge orgasmo, velho! Quem gosta de usar produtos do sexo shopping? Pode! Quem é pau-mandado? Quem é pau-mandado? É só aqui, é só aqui! Vai! Quem já foi pego na mentira? Quem já negou fogo? Quem já abroxou? Quem já abroxou? Caralho f providing películas! Por que seria um deus? Por que sim, por que sim ou não são, gente? Caralho fãz! Apenas不要 com ela! Não consegue, alguém, talvez também, você tem sucesso para os seus estudantes. Vá roxou em tumb sp winter. Pode aonde se expressar? Eu tenho redutinho, mas eu tenho. Você viu que ele foi redutinho, mas eu tenho. Quem já traiu? Melhor eu prochei. Quem já fez fio terra? Quem já mentiu de dor de cabeça na hora H? Quem já fez fio terra? Quem já fez fio terra? Ai, 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 velho. Isso é muito bom, velho. Não tinha coisa melhor pra acontecer hoje, não. Hoje foi bom demais, você tá doido Ó a cara do Togô, moço, ó aqui Ó ela, hein Tem que tirar a foto Tem que tirar a foto Ficou um pouco linda